A vereadora Michelle Collins lamentou a guerra judicial travada em torno da apresentação da peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, no Festival de Inverno de Garanhuns. Eu queria especificamente cobrar aqui nessa casa um posicionamento do Ministério Público. Por que o Ministério Público não se pronunciou agora acerca dessas aberrações que aconteceu ali? Por que os promotores não fizeram nada até agora e por que não vão fazer? Estão esperando a população fazer. Eu acho que o direito tem que ser igual para todo mundo. Se eles estão ali para ser guardião da lei e dos princípios e dos valores, tem que fazer igual para todo mundo. Porque tem muitas pessoas que estão revoltadas, indignadas, procurando um culpado e dizem que a culpa é do governador. Mas se ele tem assessores, como é o caso do secretário de Cultura, que permitiu tudo isso, esse secretário também, apesar de ter soltado uma nota, mas eu achei a nota dele muito fraca. Eu não achei que foi a contento, pedindo desculpa para os cristãos. Eu achei que foi um belo de um remendo. Então eu queria ver o posicionamento real. Na verdade, eu acho que ele deveria ser substituído. O secretário deveria ser substituído. Para o vereador Renato Antunes, é preciso repensar o tipo de arte que está sendo produzida no Brasil. Podemos e devemos repensar o que é arte, porque para mim aquilo não é arte. E eu pergunto o que é que está faltando. E faça essa reflexão, vereadora, porque estamos num campo político e nós devemos saber que nossos atos têm responsabilidade. Quando nós contratamos alguém para manifestar em nome de uma arte, de um festival tão renomado, devemos saber quem está subindo ao palco para dar o microfone com responsabilidade. A vereadora Ana Lúcia disse que a peça deturpa a história e agride a fé das pessoas. Em nenhum momento é aceitável que as pessoas coloquem, deturpem a história e denigram e machuquem a fé das pessoas. O vereador Jair Mais Fora saiu em defesa do desembargador que autorizou a encenação da peça e também da cantora Daniela Mercury, que se pronunciou a favor da liberdade de expressão. É uma cantora respeitada, uma cantora sensível e corajosa, que teve coragem de há pouco tempo assumir sua homossexualidade, o que foi bom para a causa LGBT, porque ela, como uma pessoa de muitos fãs, muito querida, ela agrega apoio de pessoas que muitas vezes eram refratárias à causa LGBT, que não é nada mais nada menos do que a causa da liberdade.